Ele é pra ficar bem na frente dos olhos dele pra ele não esquecer. Tá lá? Vai, eu tiro. Quer que eu tire a touquinha pra ela tirar a foto? Uhum, eu tô fazendo os vídeos. Então, pai, não deixa a tia dizer pra mamãe, que após a mamãe mandar um bico, que ele tá com adaptação de bico. Ah, eu trouxe um biquinho dele. Aham. Só que eu quero que você tente aqui com esse biquinho pra finalizar. Qual é o prematuro? Não, mãe. Não, não, porque ele tem isso aqui. Ele pegou aqui pela madeira, vem aqui. Ah. De prematuro pra ele, vai vir. Tá. Não pode vir. Dá pra cá. Não pode vir. Xochivo. Cabeloão. Que cabeloão. O seguinte. O que você achou por você? Vou colocar o outro lado bem. Vou colocar o outro lado bem. Vou colocar o outro lado bem.